Fala, galera! Meu nome é Pedro Fernandes e esse é mais um vídeo do Bora Investir. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre... Vai falar sobre o que mesmo? Tem tanto tempo que eu não gravo o vídeo e nem sei do que eu ia falar. Eu sei que eu tô sumido, mas agora o Bora Investir vai voltar com os vídeos toda semana aí e vai voltar tudo ao normal. E no vídeo de hoje eu vou te falar como vender as suas ações lá no Banco Inter. Se você se lembra, nesse vídeo que vai aparecer aqui em cima, a gente mostrou como comprar a sua primeira ação. A gente comprou uma ação do Banco Inter no Banco Inter. E nesse vídeo a gente vai vender essa ação e também eu vou te mostrar quanto que eu ganhei nesse tempo com essa ação. A ação que a gente comprou lá na época foi a ação BID3, então é a ação ON do Banco Inter. E a ação que a gente comprou, ela chegou a se valorizar quase 20% e eu vou te mostrar isso lá na prática. Então, pra você que tá vendo esse vídeo no YouTube ou se não no IGTV, já deixa o seu joinha aqui embaixo, se inscreve no canal e também ativa o sininho pra você receber a notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Se for no IGTV, já deixa o seu curtir lá e também compartilha com seus amigos e deixa um comentário aqui. Então, sem mais falação e bora pro vídeo. Então, pessoal, daqui a pouco você vai ver como você faz pra vender as suas ações lá no Banco Inter. E eu vou te explicar as duas maneiras que a gente tem pra vender ações. Não é só uma maneira que a gente tem de vender ações, eu vou te explicar como elas funcionam. A primeira delas é quando a gente já tem uma ação e é como se a gente anunciasse a ela pra ser vendida e outra pessoa comprar. Você vai julgar a sua ordem lá da ação e assim que aparecer algum comprador que queira pagar o tanto que você tá querendo na sua ação, ela vai ser vendida e ali vai acontecer um negócio. A outra maneira, e eu só vou te falar um pouco dela porque ela é bem mais avançada, é quando você vende uma ação mesmo sem ter ela. E aí funciona assim, você pega uma ação emprestada de outra pessoa e faz uma operação com ela. Quando você faz uma operação como essa, você tá acreditando que o mercado vai desvalorizar, que aquela ação vai perder valor. Então vamos pra um exemplo real. Você pegou lá uma ação que custa 10 reais de alguém que tem ela na carteira emprestada. Como você acredita que aquela ação vai diminuir de valor, você vai vender essa ação que você pegou emprestada. E vamos supor que mais pra frente ela chegou a 8 reais. Então você pegou uma ação que custava 10, vendeu ela e depois recomprou, nesse intervalo você ganhou 2 reais. Então esse valor de 2 reais você coloca no seu bolso e devolve a ação lá pro dono dela custando menos, custando uns 8 reais. Eu acho que deu pra entender, né? Você pegou uma ação por 10 reais, você vendeu ela, ganhou 2 reais, comprou outra ação no valor de 8 e devolveu pra pessoa que você pegou emprestada. Mas eu tô te contando sobre essa estratégia só pra você entender as duas estratégias que a gente tem de venda. Uma é quando você tem a ação e outra é quando você tem uma ação que você pega emprestada. A segunda maneira, ela é bem mais avançada e você não vai ouvir falar muito dela, porque na maioria das vezes a gente vende algo que a gente já tem. E aí o que eu quero mostrar pra vocês, que vocês vão ver lá na prática, é que a gente comprou a ação lá por mais ou menos 14 reais. E nesse período de tempo ela já valorizou quase 20%, eu vou te mostrar isso lá na prática. É claro que como a gente comprou só uma ação, eu não ganhei muito dinheiro relativamente, né? Só uma ação a gente ganhou 2 reais em cada ação, quase 3 reais. Mas o que você tem que entender é que de lá pra cá tem mais ou menos 1 ou 2 meses, então a gente ganhou 20% de valorização em 2 meses, que é muito bom. Se a gente tivesse um lote lá padrão com 100 ações, a gente ia ter ganhado 300 reais em 2 meses. Isso porque a quantidade que a gente ganha, a valorização sobre cada ação, ela é proporcional ao capital que a gente tem lá também. Não adianta você querer fazer bilagre, que também não tem jeito. Mas Pedro, você previu que a ação ia valorizar? Não, pessoal. Na verdade o que eu fiz foi que eu já sabia que o Banco Inter é uma boa empresa, que tem bons fundamentos e é do setor bancário. As empresas do setor bancário, elas já têm por praxe serem muito lucrativas. Então eu peguei o dinheiro pra mostrar pra vocês como fazer a compra da ação, mas eu sabia que era uma ação muito boa já. Como a gente tá com uma tendência de melhora da economia, tudo ajudou pra que essa ação se valorizasse. E aí, como a economia tá indo bem, a ação também vai atrás e ela já é uma empresa boa e que tem bons fundamentos. Lembrando, pessoal, que isso aqui não é uma recomendação de investimento, eu só tô comentando sobre uma ação que é boa e que eu estudei pra saber um pouco como ela vai, como ela tá indo, como que a empresa funciona. E agora vamos pra parte boa lá, que é a parte prática. Eu vou te mostrar lá na prática como eu vendi e o resultado que eu tive nessa operação. Se liga e bora pra parte prática. Fala, galera. Então a gente tá aqui pra vender a ação que a gente comprou no último vídeo. E só pra mostrar aqui pra vocês o resultado que a gente teve, né, hoje que eu tô gravando esse vídeo, a gente teve uma valorização de 19,97, quase 20%, né, e nós ganhamos R$3. É claro que aqui eu sei que R$3 não é muito dinheiro, não vai mudar a vida de ninguém, mas eu quero que você perceba que a gente comprou só uma ação mesmo, pra ficar de exemplo, né. Imagina se a gente tivesse comprado 100, então você teria ganhado aí em um mês, mais ou menos, em oito dias, você teria ganhado R$300. E se a gente tivesse comprado o lote padrão, né, que é de 100? Se a gente tivesse comprado mil ações, a gente teria ganhado R$3 mil, né. É um resultado muito bom, é claro que eu sabia o que eu tava fazendo, eu comprei uma ação que eu já considero ela boa, então a gente teve esse resultado. E agora nós vamos lá vender essa ação na prática, beleza? Então a gente vai clicar aqui em Home Broker, né, o Home Broker do Banco Inter, ele é gratuito, vamos esperar carregar aqui, e agora a gente vai na ação BID 3F. Então eu vou vender uma ação, agora ela já tá R$18,00, como vocês estão vendo aqui, eu vou colocar pra vender, e ele pede a minha assinatura eletrônica. Então depois aí que a gente fizer a venda, eu volto aqui e mostro quanto que deu exatamente, mostra a ordem, e eu vou só colocar a assinatura aqui e daqui a pouco eu tô de volta. Então galera, eu já fiz a venda aqui, eu só coloquei a minha assinatura eletrônica e depois dei um OK lá. Você pode ver que o preço aqui que foi executado foi a R$18,00, o horário da compra. E aqui tem alguns detalhes, a gente pode olhar aqui como que foi feito, qual o horário que foi, quem que foi e comprou, é claro que não fala nome, nem nada. Mas é isso, vamos voltar aqui que eu saí sem querer, vamos lá voltar pra ordem. Então é isso, ordem executada, dinheiro no bolso, mais de 20% de lucro aí nessa operação. Então beleza galera, espero que você tenha gostado desse vídeo, você viu lá como que faz pra gente vender a ação que a gente já tinha em carteira e o lucro que eu tive lá que foi quase 20% aí em dois meses. O mais legal disso tudo e de comprar uma ação de tal mercado de ações é que a gente pode ter lucros muito grandes se a gente souber como analisar as empresas e como escolher as melhores empresas. E pra quem quer aprender a selecionar as melhores ações, aqui embaixo do vídeo eu vou deixar alguns materiais pra você entender como selecionar boas empresas e são as que tem bons fundamentos. Então corre lá e vai ver como você vai selecionar essas melhores ações e o material vai estar aqui na descrição desse vídeo. Se você tiver gostado desse vídeo, não deixe de compartilhar com seus amigos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, aquele abraço e bora investir! Tchau!